Olá, a curiosidade é algo inato do ser humano, conhecer o novo, o diferente, buscar sensações até então não experimentadas e pode ser pela curiosidade e também pela influência de amigos, por exemplo, que muitas pessoas descobrem drogas como o cigarro e o álcool, por exemplo. No início, acreditam que não corre o risco de se viciarem e que conseguem parar a qualquer momento, mas com o tempo, muitos se rendem ao vício. O lazer e o prazer ficam atrelados à bebida alcoólica e se ela não está presente, não há diversão. Fica difícil, então, saber o limite entre beber socialmente e ser dependente. Quando isso ocorre, o organismo fica fragilizado, assim como as relações sociais e familiares que também vão sendo abaladas. O álcool é a droga mais consumida pelos brasileiros, seguida pelo tabaco. Pesquisa divulgada pela Organização Mundial de Saúde, a saúde mostra que o Brasil está acima da média mundial em consumo de bebidas alcoólicas. E o estudo aponta também que em 2012, cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas em todo o mundo morreram em consequência do alto consumo de bebidas alcoólicas. No programa de hoje, então, nós vamos entender qual é o limite entre beber socialmente e a dependência do álcool. Quais são os efeitos da bebida alcoólica no organismo, nas várias faixas etárias? Será que existe um limite tolerável de bebida alcoólica no organismo? E é possível ficar livre do vício? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje. Vamos falar, então, sobre o alcoolismo. Compartilhe conosco a sua dúvida. Então, fique com a gente e participe. Está no ar, vence saúde. Está no ar, vence saúde. Para responder as nossas perguntas e as suas dúvidas sobre o alcoolismo, participam conosco hoje o hepatologista doutor Vitor de Barros Kenney e a psiquiatra doutora Maria Silvana Maia. Como eu falei anteriormente, a sua dúvida, comentário, até mesmo depoimento nesse debate é muito importante. Então, participe. Pode ser por telefone 32090119 ou por e-mail saúde. Antes de começar o debate, nós gostaríamos de apresentar alguns casos de pessoas que pararam de beber depois que começaram a frequentar as reuniões dos alcoólicos anônimos. São pessoas que tiveram suas vidas devastadas por causa do álcool, perderam família, emprego, autoestima. E depois de conhecer a instituição e seguir o que é proposto de evitar o primeiro gole, essas pessoas se conscientizaram que o alcoolismo é uma doença. E elas têm conseguido se manter sóbrias. Para preservar a identidade dessas pessoas, os nomes foram alterados. Mas vamos conferir então os depoimentos na reportagem de Denise Fernandes. O álcool é considerado uma droga lícita e muito aceita em nossa sociedade. Apesar de ser permitido, o álcool pode trazer inúmeros prejuízos à saúde e causar a dependência. Concedem-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Com apenas 10 anos de idade, Eduardo já era dependente do álcool. Foram 41 anos bebendo e inúmeras perdas neste período. Eu iniciei meu alcoolismo, foi lá no interior, na fazenda, onde tinha aqueles alambiques. Fui crescendo e o troço foi só desenvolvendo. Aos 30 anos eu casei, aí eu já consegui ficar 8 anos com a família, aí perdi essa família por álcool. Eu preferi o álcool do que a família. O alcoolismo é uma doença grave, porém, grande parte dos usuários não reconhecem a gravidade do problema. Para ajudar as pessoas que querem se livrar do vício da bebida, existem instituições como o Alcoólicos Anônimos. Apesar de não haver estatísticas oficiais, cerca de 3 milhões de pessoas já passaram pelos alcoólicos anônimos. A instituição não tem fins lucrativos e ajuda os dependentes, através de reuniões de trocas de experiências, a alcançarem a sobriedade. O A é descrito como um método de recuperação para o alcoolismo, onde os membros compartilham uma enorme gama de experiências semelhantes em sofrimento e também em recuperação. Todo aquele que tem problema com o alcoolismo ou achar que tem problema com a bebida alcoólica, quiser nos procurar, ele é bem-vindo. Geralmente, todo bairro tem um grupo de A. É uma troca de experiências que existe entre os membros de A, onde quem quiser relata através de depoimento como é que era a vida dele e como é que está a vida dele hoje sem beber. Depois de passar por várias clínicas de recuperação sem sucesso, Eduardo conheceu o Alcoólicos Anônimos. Ele parou de beber, recuperou a autoestima e hoje é voluntário no A. Foi várias internações, várias clínicas que eu passei, até o dia que me mandaram para o Alcoólicos Anônimos. Eu vim pela dor, hoje eu estou pelo amor que eu tenho ao Alcoólicos Anônimos e meus companheiros. Através do Alcoólicos Anônimos eu regatei tudo isso, a minha saúde, a minha moral e fui devolver também à sociedade lá fora. E de lá eu fui expulso, tudo por causa do álcool. Só por hoje, a minha programação é só agora. Ao longo do programa nós vamos ouvir outros depoimentos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. E para começar, vocês viram aqui depoimentos e vocês querem começar comentando alguma coisa, porque a gente já colocou, a gente pode considerar o alcoolismo uma doença, não é isso? Vou começar, doutora, chamamos doutora Maria Silvana ou doutora Silvana, como você prefere? Silvana. Silvana. Eu achei importante, no depoimento do Eduardo, ele relatar que ele iniciou o uso de álcool aos 10 anos de idade. Ele não é um número fora da estatística. A idade de início do consumo de álcool no Brasil está por volta dos 9 anos de idade. E como é que as pessoas começam a beber? No âmbito da família. Ele estava lá na fazenda, perto do Lambique. As pessoas aprendem a usar o álcool no âmbito da família. É comum nas festas bacanas de 15 anos em Belo Horizonte, os pais prepararem, né? Ter ambulância na porta, ter profissional de saúde preparado para dar socorro aos adolescentes. Que vão beber e vão passar mal. Que vão beber e vão passar mal. Entendo. Eu achei interessante também a idade dele, que ele já parece ser um senhor de certa idade, que começou a beber por volta dos 10 anos de idade. Quer dizer, ele deve ter pelo menos 40 anos de alcoolismo. Quer dizer, nem todo alcoolista está condenado a cirrose. Graças a Deus é uma minoria. E nunca é tarde também para parar de beber. Mesmo um paciente já com cirrose, a vida dele muda absolutamente para melhor quando ele para de beber, mesmo já desenvolvendo cirrose. Ah, tá. Então, nunca é hora para falar assim, não, agora eu já vou parar, eu não vou parar de beber porque eu já tenho cirrose. Não adianta mais. Não adianta mais. Não, sempre é hora de tentar parar. Sempre é possível, não no caso da cirrose, mas em alguns processos é possível reverter. E até manter, por exemplo, sem evolução a cirrose, por exemplo. O paciente pode viver muitas e muitas décadas com cirrose, desde que ele pare de beber. Quer dizer, o divisor de águas é parar ou não de beber. E o caso dele, ele foi alcoolista há muitos anos e hoje tem uma vida. Ele foi estar com 61, quer dizer, desde os 10 anos. São, né? Quantos anos de águas? Imagina, 50 anos, 51 anos de bebida. De uso de álcool, né? Outra coisa no depoimento dele, que é importante na sua pergunta, né? O alcoolismo é uma doença, né? Faz parte da classificação internacional de doenças, está lá no capítulo da CID-10, F10, né? Os transtornos ligados ao consumo de substâncias e ao consumo de álcool. Por que é importante a gente falar que, frisar, lembrar que o alcoolismo é uma doença? Porque, não só em relação ao álcool, mas em relação ao consumo de qualquer droga, a dependência de qualquer substância, existe um imenso julgamento moral em cima do enfermo, né? Existe uma grande dificuldade da sociedade em compreender o dependente químico como um doente, né? A visão... Principalmente pelo fato do álcool ser uma droga aceita, ilícita e aceita socialmente falando? Principalmente por ser uma droga aceita, porque é uma doença construída ao longo dos anos, né? Quer dizer, a adição, você não nasce, você vai adquirindo. O vício vai ser... Vai sendo construído, né? Quem pode se tornar alcoolista? Quem pode se tornar alcoólatra? Qualquer pessoa que se exponha ao consumo da substância. Quem pode se tornar dependente do álcool, da cocaína, do crack, do tabaco, da cannabis? Qualquer pessoa que se exponha com frequência ao consumo da substância. Ninguém começou a consumir a substância com o projeto de terminar no consultório do Dr. Vitor com cirrose hepática, nem numa clínica de recuperação ou num hospital. Começou, como você bem disse, no início da reportagem, né? Com curiosidade. É, com curiosidade, pra se desinibir um pouco pra participar da balada, pra dar conta de chegar nas meninas, de paquerar, pra pertencer ao grupo, né? Porque aos 50 anos, aos 40 anos, é muito fácil vir no Pense Saúde, falar, conversar, defender suas ideias. Mas aos 15 anos, se colocar diante do grupo é muito difícil. E o álcool é um potente desinibidor do sistema nervoso central. Daqui a pouco a gente conversa, então, mais sobre isso. Você falou que qualquer pessoa está suscetível, eu quero entender por que algumas pessoas, às vezes, são mais frágeis, né? Quando consomem álcool. Ou seja, com um pouquinho de álcool, elas já ficam muito alteradas e outras não. Vamos entender essa resistência ou não ao álcool. Só que agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, a gente aproveita pra convidar você a participar conosco do Pense Saúde. Nosso tema de hoje é alcoolismo. Você pode dar, fazer sua pergunta, depoimento, comentário. Se quiser, não precisa se identificar. O importante é que as questões sejam colocadas para serem debatidas aqui. O telefone para participar é 32090119. E o e-mail é saúde.arroba.tvhorizonte.com.br. Fico por aí, voltamos já já. Música 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 Música